Olá alunos, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de português. Vamos falar sobre adverbo e locução adverbial. Abram o livro na página 45. Vamos lá? Adverbo é uma palavra que modifica um verbo, um adjetivo ou um outro adverbo modificando seu sentido. Antes de falarmos de adverbo, vamos rever alguns conteúdos que preparei para vocês. Vamos lá? No palácio do rei não chove. A palavra chove indica fenômeno. A princesa correu bastante. A palavra correu indica uma ação. O cão está triste. A palavra está indica estado e situação. As palavras chove, correu e está são verbos. Verbos é uma palavra que indica estado, ação, fato ou fenômeno da natureza. Tudo bem? Agora vamos ver os tempos verbais. A menina brinca com as amigas. Brinca está no tempo presente. É o que está acontecendo agora. Agora, a professora brincou com as alunas. Brincou é uma ação no tempo passado, no pretérito, que já passou, já aconteceu. O papai brincará comigo. Brincará está no tempo futuro. Ainda vai acontecer. Ok? Os principais tempos verbais são presente, pretérito ou passado e futuro. Muito bem? Vamos lá agora para adjetivos. Adjetivos é a palavra variável em gênero, número e grau que caracteriza um substantivo. Indicando-lhe qualidade, estado, modo de ser ou aspecto. Vou falar alguns substantivos para vocês. Homem, pessoa, mulher, dia e carro. Agora, vamos dar qualidade a essas palavras. Homem, bom. Pessoa, doente. Mulher, honesta. Dia, chuvoso. Carro, sujo. Todas essas qualidades que demos a esses substantivos são adjetivos. Ok? Agora, voltando lá. Vamos voltar aos advérbios. Advérbios nos traz circunstâncias de ação. Ou seja, ela é responsável pela ação do verbo. Ok? Agora, eu trouxe para vocês uma tabela com as classificações dos advérbios. Essa tabela vai ajudar vocês a responderem as questões do livro. Também trouxe alguns exemplos para vocês de advérbios. Vamos lá? Eu vi ali uma aranha. A aranha era muito grande. A aranha fugiu rapidamente. A aranha desloca-se muito rapidamente. Essas palavras que vocês estão vendo aí sublinhadas, elas são todas advérbios. Ok? Vamos lá. Locução adverbial. Locução adverbial é duas ou mais palavras. Atuam com um advérbio e alteram o sentido. Ou seja, ela está ligada ao verbo, o adjetivo e o advérbio. Ela exerce a função que completa o significado dos advérbios existentes. Ok? Vamos lá. A maior parte das locuções adverbiais são iniciadas por uma preposição. Além da preposição, são normalmente formadas também por um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Ou seja, é uma preposição junto com o substantivo, uma preposição junto com o adjetivo, uma preposição junto com o advérbio. Ok? Nós temos os exemplos aqui. Preposição com o substantivo, com certeza. Preposição com o adjetivo, em breve. Preposição com o advérbio, por ali. Agora vamos ver as frases criadas com esses exemplos que eu dei acima. Eles virão com certeza. Eles virão em breve. Eles virão por ali. Ok? Vamos lá. Agora, preparei outra tabelinha para vocês com as locuções adverbiais. Essa tabela também vai ajudar vocês a resolver as questões do livro. Ok? Vamos lá. Outros exemplos aqui. As histórias de terror não me impressionam mais. De terror é uma locução adjetiva. Ele saiu às pressas ontem. Às pressas é uma locução adjetiva. Pedro mora em frente à farmácia. Em frente é uma locução adjetiva. Estou empregado. No entanto, ainda estudo. No entanto, é uma locução adjetiva. Ele havia preparado o jantar. Havia preparado é uma locução adjetiva. Ok? Continuando. Agora é com vocês. Realize as atividades do livro na página 45 e 46. Na próxima aula, faremos as correções. Beijo, meus amores. Ah, também tem um livro, tem um vídeo que vai ajudar vocês. Certo? Beijos!